Boa noite, bem-vindos a um momento cultural repleto de cumplicidades entre a música e a poesia. Esta iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mação, através da Biblioteca Municipal e da Sociedade Filarmónica União Maceiense. Agora gostava de chamar o Presidente da Banda, se a favor, e a Senhora Vereadora da Cultura, Margarida. Boa noite a todos. Deixar aqui, antes de mais, um cumprimento do Sr. Presidente da Câmara, que não pode estar presente, pelo menos para já, devido a outros compromissos profissionais que estão também a decorrer nesta altura, mas espera ainda conseguir passar por cá, antes desta noite, que esperemos que seja memorável, termine. Agradecer-vos também a vocês, público, que deixar-vos aqui um abraço caloroso, por terem saído de casa, por terem tido a coragem de sair hoje de casa nesta noite fresquinha e por terem vindo aqui assistir a este serão de poesia e de música. E também agradecer à Sociedade Filarmónica União Maceiense por ter aceito o nosso desafio para fazermos então aqui este serão de poesia e de música, que esperemos que seja então memorável e bastante agradável e que vocês apreciem. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos assistir a algo inédito em maçã, algo que nunca foi feito pela nossa Sociedade Filarmónica União Maceiense. Vamos mostrar que a Filarmónica não se limita a ser só a banda Filarmónica, a tocar em processões, em festas, tem muito mais atividades, é muito mais importante do que só isso, é importante na divulgação da cultura, da música e é para isso que também estamos aqui a participar neste espetáculo. Nós aceitámos este desafio, temos proposto também outros desafios e é com todo o prazer que estamos aqui perante vós para fazermos algo que nunca foi feito. Esperemos que corra bem, éramos para ter 20 ensaios, só conseguimos ter dois. confiamos muito nos nossos músicos e é por eles que nós estamos aqui e eles de certeza que não vos vão decepcionar. Não vai correr tudo muito bem, mas penso que será com certeza um bom espetáculo. Eu queria fazer alguns agradecimentos e para não me esquecer de ninguém, se quer até vão esquecer a mesma, também é a liberdade de escrever aqui algumas coisas. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos vários declamadores que vamos ter aqui hoje. Alguns estão ligados à Filarmónica, ou já tiveram, e é um prazer esta colaboração que nós tivemos da parte deles. Não os vou nomear a todos, ou seja, eles vão sendo apresentados ao longo do espetáculo. Um agradecimento para quem não pôde cá estar, à professora Mariana, da afirmação, que escolheu uma das peças de música a nível de um dúo de flautas que vão ouvir. Um agradecimento também à mãe da Beatriz Matos, uma das nossas músicas, que também colaborou na escolha de um dos poemas. Aos pais dos músicos, que os forços realizados, nas viagens que fazem, nos forços que fazem para manter os seus filhos na sociedade Filarmónica, unem uma ciência. Muito obrigado a eles. Não desistam e venham ter connosco, assistir aos ensaios, assistir às atuações que nós vamos proporcionando. Por fim, quero também agradecer, a nível ainda desta parte musical, a todos os nossos músicos, também ao nosso maestro Adriano, aos professores da nossa Escola de Música, pela sua entrega à nobre causa de estudar e divulgar a cultura e a música. Que eu não podia deixar de ser um agradecimento especial também à Câmara Municipal, uma ação, à Sra. Vereadora Margarida, ao Sr. Presidente Vasco Estrela, aos restantes vereadores, que também sempre nos têm apoiado, assim como também à União de Freguesias aqui de Mação. E pronto, penso que não me falta nada. Um obrigado também, por fim, à Biblioteca Municipal, à Rosária Vainó. Ela não gosta muito de falar, mas ela também foi uma opção importante para que tornasse possível o que nós vamos assistir aqui hoje, para o bem ou para o mal. Espero que hoje a tudo pelo bem. Obrigado a todos. Esperamos então que este serão seja uma conjuntura de cumplicidades onde a música e a poesia se entrelaçam e brilham. Num serão despromovido de formalidades, a música e a poesia ganham forma na pureza dos sons e na emoção das palavras. Elizabeth Bishop é uma autora americana considerada uma das mais importantes poetas do século XX a escrever na língua inglesa. Em 1976, foi a primeira mulher a receber o Prémio Internacional de Neusdade de Literatura e continua a ser a única americana a recebê-lo. Na voz de Sara Cura, vamos ouvir a Arte de Perder de Elizabeth Bishop, acompanhada por Adriana Salgueira ao piano e Maria Dias no clarinete. Bom, boa noite a todos e a todas. Antes de começar a dizer a poesia, eu queria partilhar umas palavras com vocês. Este poema que eu escolhi, que se chama Arte de Perder, é um dos poemas mais importantes da minha vida, que me acompanhou nos momentos mais difíceis, porque a perda é das coisas mais difíceis que nós temos que enfrentar na vida. Eu já perdi familiares, já perdi amigos, já perdi amores, já perdi oportunidades e com tudo isso eu tive que saber lidar. E em todos esses momentos este poema esteve comigo. Eu, quando penso na perda, penso muito na metáfora da nossa vida como um bloco de pedra bruto. Eu sou arqueóloga, trabalho com pedras, pronto. Então, um bloco de pedra bruto nas mãos de um escultor que vai perdendo lascas à medida que a escultura vai sendo feita. E é assim a nossa vida, é feita de perdas, mas no fim fica a escultura da nossa vida. E é um pouco disso que fala este poema. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia, aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio da mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de três casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi duas cidades lindas. E o império, que era meu, dois rios e mais um continente. Tenho saudades deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não cega a ser mistério, por muito que pareça. Escreve muito sério. Pela voz de Saldanha Rocha, e acompanhado por Guilherme Veríssimo ao piano, vamos ouvir Terra Solta. Boa noite. Obviamente que é para mim um momento de grande emoção estar aqui hoje a fazer este papel. Eu jamais pensaria, são-me breves notas, jamais pensaria que a Sara, a Rosário e o Diamantino conseguissem fazer algo que eu viesse fazer hoje aqui, que é a primeira vez que eu declamo uma poesia. Eu escrevo bastante, não foi fácil até escolher o poema para hoje, mas nunca declamei. É a primeira vez que eu faço. A segunda nota, dizer-vos que o poema que eu escolhi chama-se Terra Solta, porque está muito relacionado com a exposição que hoje se inaugurou aqui em cima, que quem não teve presente o desafio a vir ver, que fala do nosso território, de todas as dificuldades que temos que passar, mas também projeta muito todas as esperanças e o potencial que nós temos no território. Portanto, aconselhava a ver-vos. Este poema foi escrito há 34 anos, faz agora o procedimento em Abril, só ousa vir a ver a que vi, que era Abril de 85, e foi escrito na Ribeiradeiras, ali embaixo no espelho de água. A terceira nota, como é para as dizer, é de que tive a sorte também de ser acompanhado hoje por um... Há dois meninos que eu sou um fã, sinceramente. Um deles é o Guilherme e o outro é o Ricardo, que são os irmãos. E gosto muito deste miúdo, desde pequenino eu o conheço, mas na realidade caiu o meu na fava e eu sei que vai sair tudo bem porque ele é realmente um excelente executante. Obrigado. Terra Solta Aquela casa única no cimo do monte, vazia, não é uma casa abandonada nem morta. Tem telhas, janelas e porta. Está ali, crescida, e por isso é uma casa. Está ali, com o privilégio de ter todos os dias o sol, o vento, as ervas à sua volta, o breve respirar dos grilos, e de aprender como a água se encanta ao luar. Aquela casa no cimo do monte tem tudo e não está só. É simplesmente uma casa única e crescida, com as mãos soltas de terra. vou-me embora para Pazárgada. É o título de um poema escrito por Manuel Bandeira, poeta brasileiro, e publicado num livro Libertinagem, em 1930. Vou-me embora para Pazárgada, é um dos mais conhecidos poemas de Manuel Bandeira. Segundo o poeta, o poema nasceu como uma espécie de desabafo, numa fase difícil da sua vida. Pazárgada, que significa campo dos persas, encarna o lugar ideal que todos nós imaginamos, onde haveria liberdade e felicidade para todos. Para Manuel Bandeira, Pazárgada é um lugar imaginário, um país de delícias que habita a fantasia humana. Pela voz de Renata de Pierro, acompanhada por Ana Pigs no clarinete, vou-me embora para Pazárgada, de Manuel Bandeira. Está ótimo, está ótimo. Vamos embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vamos embora para Pazárgada, vamos embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da Nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei empurro bravo, subirei no pau de cebo, tomarei banho de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vamos embora para Pazárgada. Em Pazárgada, tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcalóide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, e terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vamos embora para Pazárgada. Sentindo-se por vezes mal entendido, intolerado e só, José Régio recusou-se a caminhar lado a lado com o que lhe era pedido e até imposto pela sociedade que o rodeava. A busca da originalidade e de um caminho particular levou-o a obrigar a sua própria consciência a perceber que só cada um em si mesmo pode descobrir orgulhosamente quem e como é. Esta procura levou Régio a criar uma poesia onde pudesse reclamar para si o papel de mestre no que diz respeito à necessidade de procurar um conhecimento absoluto do bem viver. Nessa perturbação profunda de ser em si único, Régio pretende procurar-se para lá do que se vê e procurar os outros para lá do que eles são. Desta procura incessante surge o poema Cântico Negro. Este poema carregado de revolta, uma visão de relativismo, onde o autor destaca a sua ânsia de independência contra um mundo que oprime a individualidade de cada um. Onde nega a liberdade pessoal de se dirigir e agir por vontade própria, sem se importar com as regras impostas pela sociedade opressora. Rosário Vanoi e Eduardo Godinho interpretam Cântico Negro de José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-nos braços e seguros de que seria bom se eu os ouvisse, quando me dizem vem por aqui. Eu olhos com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços e eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se há o que busco saber, nenhum de vós me responde, porque me repetis vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos, lamacentos, relemunhar aos ventos, como farrapos como farrapos e arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se via ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. o que mais faço, o que mais faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar para os meus obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, os torrentes, os desertos. Pide, tendes estradas, tendes jardins, canteiros, pátrias, tetos e tendes regras, tratados e filósofos. Eu, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma, sangue e cante-o nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ha! Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Vamos agora ficar com a poetisa portuguesa Sofia de Melbrainer, uma das mais importantes do século XX. Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1999. O seu corpo está no Panteão Nacional desde 2014 e tem uma biblioteca com o seu nome em Lulé. Vamos ouvir pela voz de Sara Cura, Deriva 8, com o acompanhamento das flautistas da Fila Harmónica, Mafalda Veríssimo e Beatriz Matos, que irão interpretar o dueto 1 para a flauta de Ioan Joaquim Kwanze, que é um flautista alemão. Bom, este poema, são umas palavrinhas antes de dizer o poema, faz parte de um livro da Sofia de Melbrainer, que é As Navegações. E ela decidiu, aliás, ela escreveu esse livro em 1977, quando foi convidada a participar no Dia de Camões em Macau e fez a viagem a Macau. O que aconteceu foi que durante essa viagem ela observou paisagens absolutamente inacreditáveis na sensibilidade de uma poetisa como era a Sofia de Melbrainer. E isso levou a pensar o que é que teria sido os portugueses chegarem lá sem saberem o que estavam à espera de encontrar, não é? Aquele primeiro encontro há séculos passados. E este poema é um pouco sobre essa magia do primeiro encontro. Vi as águas, os cabos, vi as ilhas e o longo baloiçar dos coqueirais. Vi lagunas azuis como safiras, rápidas aves, furtivos animais. Vi prodígios, pantos, maravilhas, vi homens nus bailando nos areais e ouvi o fundo som das suas falas que nenhum de nós entendeu mais. Vi ferros, vi setas, vi lanças, ouro também à flor das ondas finas e o diverso fulgor de outros metais. Vi pérolas e conchas e corais, desertos, fontes trémulas, campinas. Vi o rosto de Eurídice das neblinas, vi o frescor das coisas naturais. Só do preste de João não vi sinais. As ordens que levava não cumpri. E assim contando tudo quanto vi, não sei se tudo errei ou descobri. Continuamos agora em inglês com o Nobel da Literatura de 2016. Trata-se de Bob Dylan, considerado por muitos o melhor representante das canções de protesto. Com letras provocadoras, criou novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana. Vamos ouvir Like a Rolling Stone de 1965. Para isso, vamos contar com a participação de Pablo Nazarchuk a declamar o poema. A nível musical, temos Diamantino de Bríssimo na guitarra e um coro composto por músicos da nossa fila harmónica. das canções de Ido, às vezes, às vezes, às vezes, não se sentiremos em si. A CIDADE NO BRASIL 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 Antes de terminarmos este serão repleto de cumplicidades, quero agradecer aos músicos da Fila Harmónica e aos clamadores que aceitaram este desafio e a todos vós por estarem connosco. E quando a poesia e a música se tornam cúmplices, a magia das palavras reinventadas e sentidas ganham vida. Envolvem-nos nos desencontros, nos silêncios e frenzins, nas solidões, nas uniões, nas despedidas que no silêncio da noite encarnam em nós e nos tornam cúmplices desta cumplicidade. Para terminar, não podíamos deixar de homenagear uma grande poetisa portuguesa de extraordinária sensibilidade, Florbelo Espanca. A sua vida de apenas 36 anos foi plena, embora tumultuosa. inquieta e cheia de sofrimentos íntimos, que a autora soube transformar em poesia da mais alta qualidade. O grupo musical português Trovante musicou o soneto Ser Poeta. A canção, intitulada Perdidamente, com música de João Gil, tornou-se numa das músicas mais populares da banda. Vamos ouvir Perdidamente, pela voz de Maria João Dias, acompanhada ao piano por Guilherme Veríssimo. Ser Poeta é ser mais alto, É ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigidar como quem seja, rei do reino, de aquém e de alendor. É ter de mil desejos o esplendor. E não saber se o que é que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede divinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo no só grito. E até a morte, assim, perdidamente, é ser salmo e sangue e vida em mim. E dizê-lo, cantando, E dizê-lo, cantando a toda a gente. E a morte, assim, perdidamente, é ser salmo e sangue e vida em mim. E dizê-lo, cantando a toda a gente. Ser poeta é ser mais alto, É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigador como quem seja Rei do reino de Acai e de Alendor É ter de mil desejos o esplendor E não saber-se o que é que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condom E é amar que assim perdidamente É ser alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar que assim perdidamente É ser alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Obrigado por terem vindo Eu não tenho mais nada Não sei mais nada Por isso Acabou Não sei se alguém quer repetir alguma Não? É que nós ensaiamos mais nada mesmo Para ensaiar esta já foi muito complicada Tivemos aqui hoje à tarde Quase até a hora do espetáculo Então Já que ninguém diz nada Eu democraticamente Se calhar não foi tão democraticamente Espere só um bocadinho Vamos todos cantar The Rolling Stone Do Bob Dylan Pelo menos a parte do refrão O resto é muito difícil Tem uma métrica muito complicada E o Pablo vai declamar Os versos restantes E nós E todos vamos cantar o refrão Quem quiser subir para o palco Pode subir Então vai cantar desse lado Once upon a time You dressed so fine Threw the bums a dime In your prime Didn't you? People called Say Beware doll You're bound to fall We thought they were all kidding you You used to laugh About everybody that was hanging out Now you don't talk so loud Now you don't seem so proud About having To be scrounging For your next meal For your next meal You've come to the finest school Alright Miss Lonely But you know You only used to get juice in it Nobody has ever taught you How to live out on the street And now you're gonna have to get used to it He said you've never compromised And he said And he said With the mystery track But now you realize He's not selling any alibis As he stared into the background Of his eyes And saying Do you want to make a deal Of his eyes To görev How to live out on the street O que é isso? Other people get your kicks for you You used to ride on the chrome horse with your diplomat Carrying on your shoulder a siamese cat And it hard when you discover that you really wasn't quite sad After he did from you, everything he could steal Amém. 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 Obrigado também ao nosso apresentador, Saúl Santos. Obrigado.